Música Artistas do segmento musical de Cubatão tem até o dia 31 de maio para se recadastrar no sistema da Secretaria Municipal de Cultura. Esse registro poderá ser utilizado para obter um panorama e conceder acesso ao recebimento de benefícios previstos nas políticas públicas. O recadastramento tem a finalidade de obter mais informações de todos os artistas que residem aqui em Cubatão, de como eles estão se organizando nesse cenário criativo da cidade para obter mais informações e sabermos quais ações que a gente tem que plantar aqui em Cubatão para atingi-los pontualmente. A Secretaria prevê a realização de vários eventos, o que torna essa atualização cadastral, que é feita de forma online, necessária para que esses artistas tenham a oportunidade de participar. A gente enfatiza a importância desse recadastramento que a gente já tem, um cadastro na Secretaria de Cultura, mas que esse cadastro a gente vai atualizar, né, porque devido ao cenário, pós pandemia pode ter surgido novos artistas, novos potenciais, né, artistas artísticos da cidade, então é sempre bom a gente estar enfatizando essa importância desse recadastramento aqui na cidade. Nós temos a festa junina, temos vários eventos aqui programados para a cidade, então é sempre bom entendermos, sabermos o que a gente pode estar aproveitando, pode estar colocando esses artistas aqui nesses eventos da cidade também. O artista pode acessar esse link de acesso, ele será direcionado a um formulário, onde ele vai estar anexando todas as informações dele, todas as divulgações de fotos, tudo que é preciso a Secretaria ter acesso para estar obtendo maiores informações desse artista. Esse link está disponível em todas as redes da Prefeitura, nas matérias, no Instagram, nas mídias sociais da Prefeitura, e se por aventura o artista não conseguir acessar esse link, acessar o formulário para estar se cadastrando, ele pode vir até a Secretaria também, na Estação das Artes, nós temos o Departamento de Diversidade Cultural, temos também a Secretaria no Parque Anelinas, então ele pode estar procurando, que a gente vai estar direcionando ele para esse formulário. Maiores informações podem ser obtidas através do telefone 3362 4707, ou pelo e-mail cubatão.secult.gmail.com Veja o vaso tomar, meu amor, meu prazer, minha paixão é você.